Música Bem-vindos a mais um programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe a professora Jamara Oliveira Vasconcelos de Sá. Tudo bem, Jamara? Tudo bem. A Jamara, ela possui graduação em Letras, com licenciatura plena pela Universidade Estadual de Ceará, mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutorado pela Universidade Federal do Ceará também. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos temas anáfora, anúncio, publicidade, argumentação, cognitiva, anáfora, encapsulamento argumentativo e discursivo. A Jamara está aqui hoje para falar sobre argumentação no anúncio publicitário. Jamara, como surgiu a ideia da pesquisa sobre argumentação no anúncio? Bem, na verdade, eu tinha essa vontade de entender mais sobre as estratégias, sobre o que o anunciante colocava no texto do anúncio, o que chamava tanta atenção do público. Então, foi isso que me motivou. Argumentar é o mesmo que persuadir? Não, existe diferença. Sutil, mas existem. Porque, na verdade, a argumentação, digamos que seja, os expedientes linguísticos, é tudo que está por trás da língua que pode ou não vincular algum valor. Já no que diz respeito à persuasão, ela é propositadamente para a mudança de opinião do público-alvo, na verdade. E o anúncio publicitário, o que ele faz mais? Ele argumenta ou persuadir? As duas coisas. Ele tanto argumenta, através, como eu já disse, dos expedientes que a língua proporciona, palavras, os elementos multimodais, quanto ele realmente intenciona persuadir, argumenta para persuadir. Como é que se estabelece para os publicitários o perfil do consumidor? Bem, quando eles planejam lançar um produto, é feita toda uma pesquisa do público-alvo, o que a empresa anunciante quer para aquele produto e quais os, digamos, os possíveis consumidores para aquele produto. E, desse jeito, é elaborado toda a campanha, na verdade, para o produto. A empresa participa desse passo a passo da fabricação até a publicação do anúncio? Bem, pela experiência, pelas pesquisas que eu já fiz, depende muito. Quando já houve um contrato com aquela empresa e tudo, eles deixam a cargo da empresa. E, às vezes, também é objetivo da empresa anunciante acompanhar para ver que caminho está levando aquele, digamos, aquela campanha. O dinheiro investido, no caso. Como é que se estruturam essas mensagens publicitárias? Na verdade, atualmente, principalmente com o advento da internet, das multimídias, a gente vê que o gênero, o anúncio, ele está sofrendo mudanças. Ele vem sofrendo mudanças. Mas, em geral, existe um slogan, com, às vezes, um pequeno resumo, e o texto em si acompanhado, como eu já disse, dos elementos multimodais. É gravuras, é letras de destaque. E, às vezes, também muda um pouco. Só o slogan ou o nome do produto, já direto com o texto e com os desenhos, as gravuras. A propaganda, ela sempre existiu dentro da sociedade? Ou ela foi uma coisa que surgiu só com o período da indústria, da revolução industrial? Bem, pelo que se lê, o que a literatura apresenta é que ele veio bastante justamente com o surgimento do capitalismo. As indústrias, o processo de industrialização, todo esse mecanismo para sustentar o capitalismo. Mas, eu acredito que, de uma forma ou de outra, impresso, ou através da linguagem oral, eu acho que haviam outras maneiras de se anunciar. O que define a melhor propaganda? Porque a gente tem prêmios de destaque da melhor propaganda. Que linguagem e que elementos linguísticos definem essa comunal, essa é a melhor propaganda? Bem, eu não fiz uma pesquisa para lidar essa resposta, mas a minha intuição de quem lidou com esses textos, quem analisou, é que, na verdade, é o final, é a compra. Houve compra, o produto foi um produto que marcou aquele período, que foi muito utilizado, que foi muito vendido, ou não. Eu acho que as próprias empresas, elas fazem, no final, um levantamento para comprovar isso. E eu acho que isso define a melhor propaganda, o melhor anúncio. Hoje, a gente vê uma mudança na estrutura e na linguagem utilizada pelas propagandas. A gente vê um tom mais afetivo, tentando não só vender, mas abraçar o consumidor. Isso, de fato, é uma coisa que vai se estender? Ou é só um, vamos dizer assim, um modismo dentro desse gênero? Eu acredito que tende a se cristalizar. Por quê? Porque estamos vivendo uma época em que é tudo muito imediato, né? Tudo muito rápido. E eu acredito que o anunciante, o publicitário, né? Todo aquele grupo quer justamente, de alguma forma, sensibilizar, tocar aquele consumidor. Então, eu acredito que é uma tendência que tende a ser incorporada, né? E a publicidade, ela, de fato, como a gente vê, né? Porque as empresas investem muito nisso. Elas levam o consumidor a esse consumo desnecessário? Ela leva, conduz a pessoa, de fato, a comprar aquilo que ela não precisa só porque a propaganda seduziu a tal ação? Tcheli, novamente, eu não tenho uma pesquisa para comprovar o que eu estou dizendo, mas assim, levando em consideração o produto que eu pesquisei, porque eu me detive aos anúncios de cosméticos. O que a gente vê? Que está, sim, muito ligado, né? Muito ligado, assim, ao apelo que a publicidade faz, está muito ligado ao consumo. Por quê? Para você ter uma noção, a indústria de cosméticos, ela é uma das que mais fatura. Ela está sempre entre as três que mais faturam, junto com a de segurança, com a de alimentação. Então, assim, por que comprar tanto cosmético, né? Porque, com certeza, tem a ver com todo aquele apelo, com tudo que é investido, né? No ramo da publicidade, para convencer o consumidor de que aquilo ali pode, sim, ser uma mudança na vida da pessoa, né? Ah, o perfil do consumidor, vamos dizer, no seu caso, que você pesquisou sobre cosmético. O perfil da... quem compra mais cosmético é mulher, não vamos fechar o público feminino, porque a gente vê hoje um crescimento do público masculino. Mas o perfil do consumidor de cosmético, ele mudou, na sua pesquisa, você, pelas propagandas, você visualizou que teve uma mudança do consumidor? Com certeza, teve, né? Antigamente, isso era muito ligado a só quem precisava estar com uma boa aparência, né? Atualmente, você vê que as pesquisas, os próprios textos, eles são direcionados para o público-alvo em geral. Então, desde aquela adolescente, né? Que ainda está, assim, ensaiando os primeiros looks, quanto aquela mulher mais madura, que já trabalha, já sabe o que quer, né? Tem casa, família, o ambiente de trabalho, todas querem estar mais bonita. E a publicidade usa isso para poder construir seus textos, convencer e vender, né? Então, eles apelam muito para todos os públicos. Não existe mais, assim, um público só que consome cosmético, no caso, né? Existe, assim, um público bem variado. A sua pesquisa, ela foi voltada mais para o público masculino, feminino ou não? Você pesquisou anúncios de cosmético? É, no meu caso, eu tive que fazer um recorte, né? Porque eu queria estudar justamente o público feminino, né? O que estratégias linguísticas, discursivas, o anúncio para o público feminino apresentava. Então, a minha foi especificamente propagandas ligadas ao público feminino. Aí você delimitou um período? Delimitei. Eu pesquisei um período de um ano, né? Em sites, nós selecionamos quatro sites de marcas, teoricamente, mais consumidas. Como foi que nós... Que critério para eleger essas marcas foram as que apresentam um faturamento maior, né? E que são brasileiras. Você... Mas foi um período, assim, de atual? Ou você fez pesquisas em anúncios mais antigos? Não, foi atual. Ela foi de 2011 a 2012. O seu olhar agora, em relação ao texto publicitário, ele mudou? Com certeza. Até o meu comportamento de consumidora mudou, né? Em que aspecto? Hoje em dia, antes de adquirir um produto, eu sempre me pergunto. Eu estou realmente precisando disso? Por quê? Porque você descobre que, digamos, você é um elemento dentro de uma teia maior, que alimenta todo um processo de enriquecimento de outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico diante do texto. Com certeza mudou. E o seu, esse enfoque da argumentação, você como professora, você está levando para outros campos, para outros textos, você visualiza essa argumentação em outros textos que não são publicitários? Sim, sim. Na verdade, quando a gente lê, tem acesso à bibliografia sobre argumentação, na verdade, a gente começa a entender que todo discurso é argumentativo. Até o discurso de um professor em sala de aula, querendo, de alguma forma, motivar os seus alunos para prestarem atenção nele, para estudarem, para fazerem um trabalho, para entregar numa data X. Então, tudo isso aí atende a interesses específicos. Então, quase que tudo está perpassado pela argumentação. Você tem aplicado o seu estudo dentro do trabalho em sala de aula, nas atividades com os alunos? Sim, sim. A gente percebe que, principalmente na análise de anúncios e na análise também de outros gêneros, né? Folhetins, editoriais, anúncios de outros tipos. Sim, tem influenciado bastante a minha prática pedagógica. Tem essa mudança de perspectiva do trabalho com o texto em sala? Tem modificado também o seu trabalho? Tem, tem modificado. Em que aspecto, assim, principalmente entender mais o que está sendo mais lido, sendo mais explorado por esse público mais jovem, né? A gente, digamos que a gente extrapola a barreira do escrito, né? Para ir também para a barreira, para o ambiente midiático, né? Então, eu acho que isso aí me proporcionou esse olhar. E como você vê a propaganda influenciando esse jovem com quem você trabalha? De forma muito, digamos, bem direta, bem direta. Por exemplo, hoje em dia, a gente pode pegar o exemplo do celular, né? Você pode não ter, digamos, você pode não estudar na faculdade que você quer estudar ou no colégio que você quer estudar, mas celular todo mundo tem que ter o do momento, né? Então, eu acredito que o público mais jovem pode até ter o senso crítico, mas eu acho que ainda é muito influenciado pelo grupo, pela mídia, para estar sempre atendendo a padrões sociais. Então, o propósito ainda de formar esse leitor crítico ainda não foi atingido nesse público? Eu acredito que, na verdade, a gente nada contra a maré. Eu penso mais ou menos desse tipo. Tudo que a leitura, os professores, digamos, os educadores, né? Querem fazer, querem desmistificar no que diz respeito a isso. Eu acho que a gente meio que é uma queda de braço injusta com a mídia, né? Agora com a internet, que está todo o tempo tentando promover uma ideologia de que o consumo, e o consumo pelo mais caro, pelo que é da moda, é o que é mais adequado. Essa leitura também, você fala do trabalho como esteja na sala de aula, você percebe um aumento entre os alunos, desse aluno leitor? Você percebe que houve essa procura maior por essa, vamos dizer, essa nova literatura que está sendo divulgada entre eles? Eu acredito que sim. Eu acho que as novas tecnologias, elas estão trazendo um outro tipo de leitura para esse jovem, né? E que nós, a nossa prática pedagógica, a gente tem que considerar isso também, né? Então, eu acredito que, assim, hoje em dia o jovem não lê somente o livro tradicional, ele lê também outros, através de outros suportes, né? Aplicativos, a própria internet, trazendo para a gente professor em sala de aula mais um desafio, né? Que é adequar toda a prática a essa nova tecnologia, né? Você vê, voltando um pouquinho para o trabalho do publicitário, você vê o publicitário como um psicólogo? Eu acho que em muitos casos sim, nesse aspecto de entender o que passa na cabeça do outro, entender a vontade do outro, o que pode tocar e sensibilizar, nesse caso, quem seria o outro? O consumidor, né? Eu acredito que sim. Eles têm um feeling, digamos assim, uma experiência social que ajuda bastante a promover, digamos, determinados produtos. Eu vi que você trouxe um livro com você, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ah, esse livro aqui, ele foi recentemente lançado, né? É um livro que foi feito por alguns integrantes do grupo GTM, da Universidade Federal do Ceará, e que trabalha os gêneros discursivos nessa perspectiva, né? Anúncios, os gêneros escolares. Então, é uma boa pedida, vai ajudar bastante ao profissional entender melhor essa... Você tem um capítulo? Tenho, eu tenho um artigo baseado no recorte da tese, que está aqui no livro, né? Está aqui na... compõe os artigos que foram selecionados para o livro. Ah, no caso, o seu é sobre argumentação, né? Isso, é sobre argumentação, na perspectiva teórica que eu me detive, pesquisando nos anúncios de cosméticos. Jamara, em relação ao seu trabalho, eu gostaria muito que você deixasse para os nossos telespectadores uma palavra de motivação, né? Para a pesquisa, não só a pesquisa, né? Como o trabalho com argumentação também. Ah, com certeza. É muito necessário você ler teorias sobre argumentação, você ficar, digamos que... Que desenvolver um outro olhar sobre o discurso, porque, na verdade, os juízos de valor, as intenções, elas passam vários discursos. Então, entender mais sobre argumentação, ela ajuda muito nesse aspecto, né? Inclusive, você viu o meu exemplo, né? Hoje em dia, antes de adquirir um produto, eu sempre me pergunto, será que eu estou realmente precisando dele? Então, fica aí a deixa. Estudar argumentação é sempre bom, né? Você é mãe, né? É, exatamente. Você passou esse seu olhar para os seus filhos? Eu tento. Eu tento, inclusive, principalmente quando estou assistindo esses canais das TVs por assinatura, eles me perguntam, ah, mãe, brinquedo tal, ou então lançamento tal, eu digo, olha, preste bem atenção. Se você não já tem um parecido, se realmente você precisa disso para se divertir. Porque não esqueça daquilo que a mamãe sempre diz, eu tento fazer dessa forma. Você está comprando para se divertir ou você está comprando para enriquecer cada vez mais? Quem faz esse produto? Aí, eles sempre ficam pensando e tudo mais. Mas eu já percebi que, de uma certa forma, a gente influencia, sim. Então, eles, desde pequeno, eles vão criando esse hábito. Tanto é que, assim, os pedidos de brinquedo diminuem bastante, né? Nesse aspecto. Eu acho que a gente sempre influencia. Em relação à publicidade infantil, o que você vê de diferença entre o que você pesquisou, da Adcosmédico, e você, agora com esse novo olhar, como é que você avalia essas propagandas? Eu acredito que os consumidores estão ficando cada vez mais jovens, né? E os publicitários, as empresas estão se adequando a isso, né? Investindo. Tanto é que você, vou usar aqui um exemplo que eu já dei na fala anterior. Se você liga, por exemplo, um canal infantil na TV para assinatura, a publicidade é toda voltada para o consumismo de produtos, de artigos. E que a gente, como pai, como profissional da área que analisa isso, sabe que o consumidor infantil também determina o poder de compra de uma família, né? O pai, às vezes, passa o dia fora, trabalha tanto que quer suprir aquela vontade do filho, agradando, dando tudo que ele pede. E isso vai criando uma ideia bem séria, que foi até investigada, né? Que é até investigada para alguns linguistas, né? As pessoas se preocupam com isso. Eu li num artigo recente que, em alguns países, existe esse controle muito forte da publicidade infantil, né? E que, em países como o Canadá, ela é até proibida. Exatamente. Não pode na TV ter propaganda para o público infantil. Você acha que, no caso do nosso país, falta esse controle maior do Estado em relação a essa veiculação? Bem, eu sou contra a censura, né? Eu acho que a gente já caminhou muito para voltar para uma época de censura. Mas eu acredito que, assim, existe um exagero nos recursos, inclusive, usando, às vezes, até de má fé em relação a determinadas coisas, né? E a gente tem esses produtos que não são saudáveis, digamos assim. Então, eu acredito que, sim, deveria haver uma preocupação maior com isso, né? O que que se está anunciando para um público tão jovem? No caso aqui, as crianças que a gente está comentando, né? Jamara, muito obrigada por você estar aqui com a gente, conversando sobre a argumentação e sobre o anúncio, para que a gente veja a nossa posição até como consumidor dentro da sociedade. Muito obrigada. Por nada, Tia. Foi um prazer conversar com você. E aqui termina mais um programa de destaque. Continue com a nossa programação no nosso canal no YouTube e no canal 14 da Multiplay, o canal Universitário de Fortaleza. Até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto